Quando o aluno me pergunta, professor, como é que eu faço para aprender a nadar mais rápido? Durante todas as aulas existe uma ansiedade dos alunos iniciantes muito grande. Eles querem aprender a nadar o mais rápido possível, eles já querem se deslocar na água, sair dando tiro, fazer virada, mergulho do bloco, fazer tudo que o nadador, aquele intermediário e o mais avançado faz. Mas é importante entendermos que precisa tomar cuidado com esse nível de ansiedade, para que o nado não fique incompleto, para que você não tenha um problema maior no que se refere tanto o deslocamento quanto as movimentações específicas do nado. E para isso você precisa ter paciência. É claro que a resposta no processo de aprendizado é muito individual. Depende daquilo que você aprendeu e depende também das suas experiências passadas. E quando eu falo de experiências passadas, é tudo que você já fez ao longo da sua vida. Tudo que você aprendeu. Você correu descalço na rua? Você andou de bicicleta? Você subiu em árvores? Você jogou bola na escola? Você jogou bola na rua? Você jogou vôlei? Você praticou outros esportes? Isso é muito importante. Aí você vem me perguntar assim, ah professor, mas peraí, o que tem a ver futebol com natação? Pessoal, qualquer tipo de habilidade, você melhora o equilíbrio, você melhora a condição coordenativa, você melhora o seu foco de atenção, você melhora a sua percepção, no que se refere espaço temporal, você melhora todas essas capacidades, habilidades. Enfim, você melhora tudo, pessoal. E quando você tem uma vivência maior no que se refere ao comportamento que o seu corpo tem com o ambiente e com a tarefa, tudo flui melhor. Então, se eu pegar um aluno, por exemplo, vou falar de uma criança agora. Eu tenho uma criança, ela faz aula num clube de natação, só que esse clube tem outras modalidades, é um clube grande, como os clubes de São Paulo, os grandes. Tem quadra de tênis, poliesportiva, campo, futebol, futsal, ginástica artística, voleibol, handball, natação, judô, enfim, a academia, a parte do fitness, enfim. Tem tudo disponível para as crianças, o jovem, adulto, idoso, praticar. E quanto mais ele tem oportunidades de ação motora, oportunidades de movimentações diferentes, ele aumenta o que? Acervo motor. E isso faz com que ele tenha uma capacidade melhor de resolver um problema novo. Por exemplo, nadar. Se eu pegar uma criança que nunca fez nada, aquela criança de prédio, aquele prédio que não tem nada no condomínio e fica jogando videogame o dia inteiro. Essa criança vai ter dificuldades no que se refere a habilidades práticas corporais. Vai ter um pouco de dificuldade, isso é normal. Então quanto maior é o seu acervo, mais rápido fica a sua absorção no que se refere ao processo de aprendizado. Você consegue entender melhor as coisas. E isso a gente chama de experiência. Então não tem uma data específica que você vai aprender a nadar. Depende do que é ofertado para você na aula e depende também, não só da oferta que o professor está fazendo, do seu foco de atenção e das suas experiências também passadas, que eu acabei de falar. Tudo isso influencia no processo tanto rápido, quanto lento, quanto normal. Então todas essas relações são importantes para que de fato você aprenda um gesto novo, uma habilidade, uma modalidade. Isso tudo influencia muito nesses critérios. Então são importantes. Então quando me vem essa pergunta, Professor, por que eu não aprendo? Faz mó tempo que eu estou nadando e não saio do lugar. Eu não estou adquirindo nova performance. É importante entender também que quem faz essa avaliação é o professor. Então o professor vê o aluno. Ele saiu de um deslocamento de 12 metros e meio da piscina. Agora ele está deslocando 25 metros. Cara, é uma vitória muito grande isso. Então evoluiu sim. O aluno às vezes ele não vê isso. Ele quer sair dos 12 e meio e já partir para os 50 metros. E não é assim que funciona. É gradativo o processo e você precisa respeitar esse processo gradativo. Então para isso é importante você entender que as suas práticas obviamente são muito importantes. Necessárias no momento. Quanto mais você praticar, mais experiente você vai ficar. Então isso também é importante. Agora você pega um aluno que vem um dia da semana e depois não vem mais. Aí aparece só daqui a 15 dias. Fica difícil você aprender a nadar rápido também. E fica difícil você ter uma intimidade maior com o ambiente aquático. Esse contato com o seu corpo na água é crucial. É fundamental. Então para isso você precisa respeitar essas questões. Então pessoal, quando você pensar em processo de aprendizado, pense nas suas experiências passadas e pense no quanto você está mantendo a frequência nas aulas. Isso também conta muito. E óbvio que o professor vai criar estratégias mais fáceis ali para você poder resolver o problema. Ele não vai ficar dando um grau de complexidade muito grande nas tarefas, porque também o aluno vai desanimar. Não vai conseguir aprender. Não dá para você fazer uma coisa muito complexa sendo que você ainda é básico. E aí fica difícil mesmo aprender, aí desanima. Então tem essas duas vertentes também. Mas, de uma maneira geral, é importante saber que o processo de aprendizado depende das experiências que o aluno ou aluna tem na aula, por exemplo. Então pessoal, para quem já é inscrito, se gostou do vídeo dá o seu like. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal pessoal, para fortalecer o canal ainda mais. Forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.